E hoje eu inicio o programa com o doutor Gabriel Moreira, que está aqui ao meu lado, trabalha muito com a medicina preventiva e nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo se interessa, que é a longevidade, porque todo mundo quer viver bem, saudável e muitos anos, não é isso, doutor Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Maita, boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigado, mais essa oportunidade, a gente está aqui falando sobre um assunto muito bacana, um assunto muito importante, que eu acredito que a gente pode dar bastantes informações bacanas para todas as pessoas. Então, quando a gente fala em longevidade saudável, é exatamente isso, é viver mais e viver melhor, ter qualidade de vida durante esses anos que vão passando. E qual é o segredo, então, passa essa receita para a gente? Na verdade, tudo isso começa muito básico, a gente imagina só que a gente tem uma pirâmide da longevidade saudável e a base de tudo isso é o estilo de vida. Então, o estilo de vida é saudável, ter uma alimentação saudável. Primeiro, quando a gente fala da alimentação saudável, a gente tem que entender que, infelizmente, existem substâncias em alguns alimentos que inflamam o nosso organismo, diminuem os nossos hormônios e essa inflamação predispõe o nosso organismo às doenças crônicas, infarto, AVC, diabetes, câncer, Alzheimer. Então, o primeiro passo é a gente eliminar essas substâncias do nosso dia a dia, da nossa rotina. E quando você diz isso, alguns alimentos e algumas substâncias para determinadas pessoas? Na verdade, existem algumas substâncias que fazem mal para todo ser humano. E tem algumas, como as intolerâncias alimentares, por exemplo, o ovo é um alimento saudável para a grande maioria das pessoas. Mas existem algumas pessoas que o ovo gera inflamação. E aí a pessoa não sabe? Ela não sabe, mas ela vai sentir algum sintoma, né? Por exemplo, uma distensão abdominal, acne, né? Na pele dela fala muito isso, alergias. E ninguém iria imaginar que o ovo pode provocar acne. Exatamente, por isso que a gente tem exames específicos de intolerância alimentar para fazer esse diagnóstico e montar, a nutricionista montar um planejamento nutricional personalizado para essa pessoa de acordo com as intolerâncias, entendeu? Os seus pacientes, quando chegam até você, o que eles mais procuram? É a longevidade? É um emagrecimento? É algum problema de saúde que desencadeou? Como é que é? Hoje eu já estou há quase seis anos nessa área de medicina integrativa, medicina de saúde, medicina preventiva. E a gente vai criando um perfil. Então hoje o perfil dos meus pacientes, a grande maioria dos pacientes, são pessoas que querem, obviamente, qualidade de vida, longevidade saudável. Essas pessoas, a principal queixa delas é cansaço, fadiga, indisposição, sono não está legal. Essas pessoas têm dificuldade de emagrecimento. Chegam pessoas querendo emagrecer também, obviamente, tem vários tipos de pacientes, atletas, emagrecimento. Mas o arroz e feijão são pessoas que, Gabriel, quero diminuir o risco de eu ficar doente lá na frente, quero pôr um freio nos efeitos de envelhecimento, quero saber como estão todos os meus exames para eu poder saber o que eu tenho que suplementar para eu viver mais e melhor. Ou seja, tudo, né? A gente, exatamente, é um trabalho... Você pega o ser humano e analisa ele de cima e embaixo. A medicina integrativa, ela é integral, né? Ela tem alta complexidade e é um tratamento muito completo, porque a gente... Porque você citou até o sono, né? Sono. E eu acho que a pessoa que não tem um sono legal, nada vai bem, né? Nada vai bem, exatamente. Sem contar que as pessoas que não dormem atacam a geladeira à noite. Exatamente, isso daí, né? Eu costumo falar, né? Caixão e vela preta, né? Porque o sono, a otimização do sono é o nosso ponto zero, é o nosso ponto de partida para a gente iniciar a atirar da alimentação. E você consegue reverter essa situação e ajudar nesse... A fisiologia, ela é muito básica. Então, a gente respeitando o ritmo circadiano, né? A gente respeitando o horário de dormir, que é entre 9 e 11 horas da noite. A gente preparando o nosso ambiente de dormir, né? Que a gente chama de higiene do sono, que é deixar o quarto escuro, sem ruídos, baixar a luz do celular, e a gente avalia as características do sono dessa pessoa com algumas perguntas específicas, e algumas vezes a gente prescreve suplementos, né? Por exemplo, a melatonina, ela é maravilhosa. Existem alguns associados que potencializam a ação da melatonina. Então, a gente consegue regular o sono dessa pessoa numa condição onde ela não demore para pegar no sono, onde ela tem um sono reparador, um sono ruim, acorde com boa disposição de manhã. O fato da gente sonhar e lembrar dos sonhos quando a gente acorda é um sinal positivo de que a gente restaurou o nosso sistema. Então, tem algumas características que falam se esse sono dessa pessoa é um sono muito ruim, um sono péssimo, um sono regular, um sono bom, um sono ótimo. E é isso que você vai descobrir também através de exames e tudo mais, né? Porque a pessoa, às vezes, não tem disposição durante o dia... Porque não está dormindo bem. Exatamente. Uma coisa puxa a outra, né? Doutor Gabriel, em relação ao equilíbrio hormonal, seria assim o termo, né? Exatamente, né? Imagina só que os hormônios do nosso organismo, é uma série de hormônios, né? Existe uma hierarquia nesses hormônios. A gente costuma falar que os hormônios regem a vida e é muito importante para essa pessoa ter qualidade de vida, longevidade saudável, que ela esteja com os hormônios dela em harmonia, em equilíbrio, sabendo que uma condição onde a diferença de veneno e remédio é dose. Então, por exemplo, se a gente faz uma reposição hormonal de testosterona, testosterona é bom, testosterona é ótimo, mas existe uma janela que a testosterona é ótima, menos já não vai ser legal e mais também não vai ser legal. Por isso que o equilíbrio hormonal, né? Ele é de fundamental importância para a qualidade de vida da pessoa e para a longevidade saudável. Doutor Gabriel, tem uma idade para isso acontecer ou também depende de cada pessoa? Na verdade, né? Infelizmente, pode ser com qualquer idade, tudo depende do estilo de vida da pessoa. Hoje a minha maior preocupação são os jovens, né? A gente pega crianças jovens no consultório com já um desequilíbrio hormonal devido a uma proposta de estilo de vida totalmente irregular para com a saúde delas, né? Fica até muito tarde, né? Não dorme cedo, então já desirregula o sono, fica até tarde jogando no computador, dorme até tarde, né? Só come porcariada, não tem um alimento de alto valor nutricional para dentro do organismo. São jovens que são sedentários, não praticam atividade física. Então, esse é o primeiro passo para já começar a desregular os hormônios. E existem alimentos que podem ajudar a melhorar isso? Como eu falei, o primeiro passo é a gente eliminar o que faz mal. A gente eliminando o que faz mal, né? De uma maneira geral, açúcar, glúten, lactose, óleos vegetais, industrializados, né? É aquele ditado, é descascar mais, desembrilhar menos. Então, a gente tirando esses alimentos, essas substâncias inflamatórias, já é o primeiro passo para a gente não causar uma desarmonia dentro do nosso organismo, certo? Existem muitos alimentos que são saudáveis, que ajudam no nosso metabolismo, até na produção dos hormônios. São alimentos saudáveis, ricos em antioxidantes, ricos em substâncias que vão dar suporte metabólico para o nosso organismo. Então, são alimentos saudáveis de uma maneira geral, né? Abacate, frutas vermelhas, as próprias castanhas, whey protein. Então, a gente tem muitos alimentos que podem ajudar ou podem atrapalhar o equilíbrio dos hormônios. Na verdade, a gente tem que aprender a se alimentar, né? Exatamente. Comer sabendo que aquilo vai te fazer bem e para determinada coisa. E comer sabendo que aquilo vai te prejudicar e muito em determinado aspecto, né? Exatamente. A gente fala para os nossos pacientes lá no Instituto Nutricionista, ela já começa a consultar dela falando assim, desde novinha a gente ouve nossos pais, nossas avós que a gente é o que a gente come, certo? Então, se você comer saúde, você vai ter saúde. Se você não comer saúde, infelizmente, você não vai ter saúde. Não tem muito segredo e, ou melhor, está aí o segredo, né? Exatamente isso. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Você quer deixar algum recado? Eu acho que assim, hoje o que eu falo que é o mais triste para o ser humano é as pessoas trabalharem, acabarem não se cuidando e chegarem aos 50 anos, né? Às vezes não tem nem neto essas pessoas e não viram os filhos casando e aí dá um problema de saúde nessa pessoa. Então, ela poderia ter investido na saúde dela já há um tempo atrás para chegar nos 50, 60 anos, desfrutando de vida em abundância e colhendo benefícios de ter uma saúde extraordinária. Então, vamos se atentar, pessoal. Fique aí um alerta, né? Porque o nosso maior bem é a nossa saúde. Exatamente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Maíta. Agradeço a todos vocês e muito obrigado.